Olá pessoal, hoje eu vim fazer resenha pra vocês dessa chapinha que eu recebi da Irrestible Me é a chapinha Diamonds, ela tem esse nome porque ela tem partículas de diamante aqui no pet da chapinha que é essa parte preta, aonde fica em contato com o cabelo, né, essa parte que alisa ela é uma chapinha super tecnológica, então eu vou ter bastante coisa pra mostrar pra vocês mas antes de mostrar a chapinha propriamente dita, eu queria mostrar pra vocês a embalagem porque eu achei muito legal que a embalagem que veio nela dá pra você usar pra armazenar a sua chapinha pra você viajar ou até pra guardar no seu armário mesmo, ela é um material bem durinho, sabe, bem resistente e ela tem um imã aqui na ponta, então você coloca a sua chapinha ali dentro e pronto, ela fica guardadinha tem um espaço pra você colocar o fio também mas começando a falar logo aqui da chapinha pro vídeo não ficar enorme porque eu ainda vou mostrar um pedacinho de eu usando ela pra vocês ela é super tecnológica, ela mostra a temperatura aqui e uma coisa que eu achei muito legal, principalmente pra mim que sou canhota ela não tem os botões aqui em cima porque sempre que eu ia usar a chapinha com botão aqui em cima eu ficava apertando os botões sem querer os botões dela é todo aqui dentro então eu vou ligar ela aqui dentro, ó, aperta aqui o botão, segura um segundinho ela já liga e aqui ela mostra a temperatura que você tá utilizando ela fica o tempo todinho mostrando a temperatura mas ela vai até 450 Fahrenheit então é uma coisa assim que dá pra alisar até os cabelos mais difíceis 450 Fahrenheit em Celsius quer dizer mais ou menos 230 graus Celsius é bem, bem quente mais do que isso não é recomendado, tá? e uma coisa que é interessante é que ela é bivolt você pode colocar no 110 ou no 220 que ela se adapta automaticamente e outra coisa mais legal ainda é que em cada tensão ela funciona de um jeito ou Fahrenheit ou em Celsius aqui em casa quando eu coloco ela no 110 ela funciona em Fahrenheit aí aparece 450, 400 conforme você for aumentando ou diminuindo ali o seu gosto, o seu critério quando eu coloco ela no 220 ela aparece em Celsius então aqui vai pro 200, 230 a temperatura que você selecionar eu achei que ela, no 110 eu achei que ela deveria funcionar em Celsius mas enfim, ela mostra os dois tipos de temperatura, tá? essa parte verde que vocês veem que vocês viram aqui assim também ela também é um demonstrativo de quando do aquecimento quando ela tá no mais frio ela só fica verde até aqui embaixo e conforme você vai levantando a temperatura essa parte verde vai aumentando também então agora eu vou mostrar pra vocês a chapinha em ação esse cabelo que vocês estão vendo é o cabelo da minha irmã ela tá com a raiz bem cacheadinha então dá pra ver bem que a chapinha alisa em duas ou três passadas no máximo ela alisa muito rápido porque essa chapinha esquenta muito e ela é super levinha também então facilita bastante a gente manusear e outra coisa legal é que ela desliza bem no cabelo então ela não deixa marca e ela dá também pra fazer cacho porque ela tem as laterais arredondadas e o cabelo da minha irmã ficou super liso a gente ficou impressionada com o resultado porque ficou muito brilhoso muito soltinho e agora sim eu vou mostrar pra vocês eu usando ela no meu próprio cabelo nesse dia eu já tava de escova porque no meu cabelo eu prefiro não alisar ele todinho na chapinha apesar de dar super certo eu acho que danifica um pouco mais então eu prefiro fazer a escova e só depois passar a chapinha nos locais que eu achar que precisa um pouco mais de alisamento aquelas partes onde o cabelo é mais rebelde e também pra deixar o cabelo com o volume mais reduzido só uma dica que eu vou deixar pra você que tem o cabelo loiro igual o meu é não usar ela na temperatura mais alta o cabelo descolorido ele não suporta 230 graus então você usa no máximo até 200 graus agora se o seu cabelo não for um cabelo descolorido e ele for bem... como é que eu vou dizer? ele for bem cacheadinho for difícil de alisar aí você pode usar na temperatura mais alta ou até mesmo se você for fazer cachos ou se você for fazer uma progressiva aí eu te recomendo usar na temperatura mais alta e eu volto a repetir que eu testei ela bastante antes de vir contar pra vocês o que eu achei eu fiz no meu cabelo fiz no cabelo da minha mãe fiz no cabelo da minha irmã e o resultado foi surpreendente ela tá mais do que aprovada é uma das melhores chapinhas que eu já testei a qualidade é muito boa mesmo e foi isso eu espero muito que vocês tenham gostado aqui embaixo vai ter o link da loja onde você pode encontrar e como eu já sou parceira deles há algum tempo eles já me enviaram apliques de cabelo e vocês acho que compraram bastante lá eles me deram um cupom de 10% de desconto que é INRESTIBLEBIA vai estar aqui embaixo o cupom pra vocês copiarem ele vai te dar 10% de desconto através desse link que vai ter aqui embaixo também e foi isso se você gostou do vídeo não deixa de clicar aí no gostei se inscreve no meu canal pra você receber todos os vídeos em primeira mão se você gosta de assistir pelo seu celular você vai receber lá a notificação de que eu soltei um vídeo novo aqui no canal e um beijo até o próximo vídeo e aí Obrigado.